Pessoal tudo bem com vocês? Espero que sim né? Ó, hoje eu vou fazer, ajeitar umas ferramentas, duas foices Isso é tudo pra bater, curvar elas E elas estão muito grossas Também tem o temperatário um pouco fraco também Eu vou estar reformando elas Esse daqui tem uma trincazinha pequena, mas tem Aí eu vou estar ajeitando, fechando esse ervado Essa chibanca aqui, vou estar soldando, cortando ela aqui E soldando essa mola Essa mola aqui eu já marquei, ela dá 13 milímetros nessa parte aqui Ela dá 13 milímetros de espessura Aí eu vou estar cortando e soldando nela Eu gosto de soldar ela bem aqui no pé Pra não correr o risco de quebrar no outro canto Porque a gente soldar aqui, mas pode ser que ela Ela quebre pra cima ou pra baixo A pessoa disse que foi na solda Eu gosto de soldar logo no pé Porque se quebrar a pessoa Traga aí que eu soldo de novo Até agora não chegou nenhuma não E esse cortadorzinho de pedra aqui Que o rapaz trouxe pra mim ajeitar Olha aí como é o estado dele Ele tá aberto Eu fui trabalhar com uma pedra Abriu que nem fosse um livro Aí eu vou dar uma ajeitada Vou soldar essa parte aqui ó Rapaz me pediu pra eu tirar essa parte aqui Eu vou tirar desse e soldar nesse Poderia fazer com a mola também Ficaria bom Mas no caso esse material também já é bonzinho pra trabalhar cortando pedra Eu vou Sim, esse machado também ó Esse machado aqui Foi Não é original não É original só o oi O pessoal já soldaram ele aqui Tem uma solda bem Bem aqui dá pra ver Soldaram um pedaço de mola E fizeram Mas o tempero ficou Exagerado Parece que quebrou Aí eu vou tá fazendo Vou tá utilizando A Evocult 40 Pra gente cortar A gente cortar a chapa Vou deixar ela aqui na Na amperagem de 35 amperes 35 amperes Essa pontinha aqui tem que tá Alinhada com o pretinho lá Pra ser exato Vou deixar ela em 35 amperes Pra poder tá cortando E em seguida eu vou tá soldando Com a Com a Starmig Starmig 150 Daqui a pouco a gente mostra o processo Eu vou mostrar cortando aqui Pra vocês verem como é bem Bem simples né De cortar com ela Uma chapa grossa Ou o que for Ela corta fácil Vamos pro vídeo De cortar com ela você deixa um espaço aqui ó, entre a ferramenta, a ferramenta não, entre a mola e a peça soldada, porque se você soltar ela bem pertinho, não vai ter preenchimento não, lá embaixo não, aí ela vai quebrar, aqui você só vai alinhar ó, olhando assim, dá para a gente ter uma ideia, se ficou alinhada, que nem tem esses dois furos aqui ó, esse e esse, se não tiver você faz um risco, você alinha para passar até na pontinha lá da frente, ou então marca aqui se não tiver a ponta, aí aqui agora, é só soldar, vou deixar a máquina a StarMig 150 na amperagem máxima dela, 150 amperes, é que nem eu falo, é curto período, eu não estou fazendo uma solda longa não, é, eu uso as minhas máquinas aqui ó, tudo no máximo delas, mas por pouco tempo, a gente, a gente aprende a trabalhar com a ferramenta, joga uma amperagem alta, faz o serviço rápido, e para e deixa ela ligada, funcionando para esfriar, para não queimar a ferramenta, essa daqui minha, eu já trabalhei tanto que esse bico já, já foi, acabou, a parte do bico é esse, essa aqui eu fiz de alumínio, desmanchei o alumínio e fiz no torno, furei e botei aqui a peça, mas, para vocês terem uma ideia do tanto que ela já trabalhou né, e não apresentou problema nenhum até hoje, e muita gente disse que eu vou, eu vou queimar a ferramenta, mas vamos soldar aqui, para deixar de enrolação ali, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá 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 até lá aqui, ó tá dura demais vai cortar muito, mas qualquer envergada quebra agora agora a gente vai aquecer ela só para ela mudar a tonalidade essa ponta aqui não precisa aquecer muito não porque essa aqui eu já deixei com a gente temperada aqui porque a parte de impacto que bate no chão nas pedras, termina quebrando aí eu vou chegar com a tonalidade dela lá no fogo e já vou mostrar a vocês como é que fica vergonha, tremosia e aí lembrando pessoal, se passar também do ponto se demorar muito tempo ela vai ficar com a mesma tonalidade só que não vai ficar crua e aí e aí e aí e aí e aí olha a tonalidade dela tem que ficar um pouco azulada para amarelo negócio assim só da tonalidade não dá para explicar direito não mas a cor aí olha aí pessoal, já coloquei o machado ali no fogo agora vamos esperar ele ficar na qualidade e avermelhado não pode ficar muito amarelo não se não ele termina quebrando também isso aí vai cortar um pau acertando o chão vai pegando uma pedra aí ele lascou-se a hora que a gente estiver na temperatura certa lá a gente mostra a vocês já está quase ficando que o fogo aí está meio exagerado o calor vai pessoal pode deixar ele ficar um pouco avermelhado ó ficou vermelho é um pouco é um pouco não have é um pouco que Wiimando e e Fazer o teste com a lima agora Tá bem duro, agora vamos Pegar o tempero, agora vamos dar uma diminuídazinha Lá no fogo Olha, eu não sei se dá pra você ver Vê aí no No vídeo Mas ele fica meio Azulado, amarelado Aí é o ponto certo, então depois vamos passar a linha mais pra você ver Olha aí pessoal, já terminei De fazer acabamento Tá aqui o Machadozinho já pronto Pronto pra trabalhar Só esperando o dono botar o cabo nele O machadozinho As duas coisas A chibanca e o enxadexinho Então pronto aí Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like Se não for inscrito, não se inscreva Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum Nenhum vídeo novo Fiquem todos com Deus E até o próximo Se Deus quiser E até o próximo